Mais um condenado pelo Tribunal do Júri aqui em Joinville, nesse caso é um homem acusado de matar um outro. Ele teria queimado essa pessoa, crime que aconteceu perto do Zoo Botânico em julho de 2020. Esse julgamento foi ontem. Bambás, explica pra gente essa história aí. É um crime estarrecedor, né, Matheus Fulano? Elias Possamay Neto foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado, sem direito à liberdade, por ter golpeado e ateado fogo na vítima, que morreu quatro dias depois no hospital. Esse crime aconteceu em julho de 2020 e, olha, por motivo torpe. Inclusive, ele foi condenado por isso, homicídio qualificado. E esse motivo era por causa de uma dívida por drogas. Dá pra acreditar? O homem foi ao fundo do Parque Zoo Botânico, no bairro Saguassu, encontrou a vítima, que se trata de Victor Hugo Martins, e o golpeou na cabeça. Depois o arrastou até uma região de mata, onde ninguém poderia vê-los. Ele estava também, vale dizer, com gasolina. Jogou gasolina no corpo da vítima, ateou o fogo, queimou 90% do corpo da vítima, que depois foi socorrida às pressas. Ficou no hospital internada, queimaduras gravíssimas, mas infelizmente morreu. O homem tentou fugir da cena, foi procurado pela polícia civil e depois preso. Ele que respondeu a esse julgamento, preso também. E agora vai ter que responder pelo homicídio qualificado por motivo torpe, condenado a 19 anos de cadeia, em regime fechado e sem direito à liberdade. Um crime cruel, um crime de ódio, um crime estarrecedor, Matheus Fulano. Volto com você. Bambás, obrigado, viu, pelas informações aí que você trouxe para a gente, tá?